De acordo com a lei orgânica do Tribunal de Contas de Goiás, é correto afirmar que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ao qual se aplicam os princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional, é representado pela Procuradoria-Geral de Contas e compõe-se de nove procuradores de contas, de idoneidade moral e reputação ilibada, nomeados pelo Governador, dentre brasileiros, bachareis em Direito. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 28. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ao qual se aplicam os princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional, é representado pela Procuradoria-Geral de Contas e compõe-se de sete procuradores de contas, de idoneidade moral e reputação ilibada, nomeados pelo Governador, dentre brasileiros, bachareis em Direito.